Olá, boa tarde pra você. 123 quilos de drogas foram apreendidas durante uma ação na calha do Rio Solimões. O material estava escondido numa carga de pescado. 200 novas vagas para pacientes renais crônicos que precisam de hemodiálise vão estar disponíveis pelo Serviço Público de Saúde a partir de quarta-feira. Esporte, a promessa regional para o Karatê brasileiro. E ainda, para o mestre com carinho. No dia dos professores, a homenagem a quem tem um dos trabalhos mais nobres de todos. Transmitir conhecimento. É agora, o Repórter Amazonas. A Polícia Federal do Amazonas apreendeu 123 quilos de drogas durante uma ação na calha do Rio Solimões. A droga estava escondida numa carga de 5 toneladas de pescado. Os 123 quilos de drogas estavam sendo transportados em uma embarcação pesqueira escondidos entre 5 toneladas de pescado. Uma espingarda calibre 12 também foi localizada. A carga de pescado irregular foi doada pela Polícia Federal após os procedimentos de polícia judiciária e administrativos por parte do IBAMA. Além do pescado irregular, duas tartarugas ainda vivas foram soltas na natureza. Quatro pessoas foram presas e indiciadas por tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de armas e crime ambiental. O assunto agora é saúde. Começa hoje em todo o país, a semana de combate à sífilis. Só este ano, no Amazonas, foram registrados quase 500 casos da doença. E aqui em Manaus, as unidades básicas de saúde vão intensificar a oferta dos testes para diagnóstico rápido da infecção. O exame é prático. Apenas uma espetada na ponta do dedo e em aproximadamente 20 minutos o resultado está pronto. Caso o teste dê positivo para a sífilis, o paciente é imediatamente encaminhado para iniciar o tratamento com a medicação. Quanto antes é feito o diagnóstico, mais rápido é possível se curar da infecção sexualmente transmissível. A maior parte das pessoas ainda não sabem que estão contaminadas com a sífilis. Elas acabam descobrindo quando a sífilis já está trazendo alguma complicação. É uma doença que tem um diagnóstico fácil através dos nossos testes rápidos. E o tratamento também é um tratamento simples, é ofertado gratuitamente no SUS. Este ano já foram diagnosticados 1.411 casos de sífilis no Amazonas. Durante a Semana Nacional de Combate à Doença, as unidades básicas de saúde em Manaus vão aumentar a quantidade de testes rápidos. No dia 15 ao dia 20 agora de outubro, nós estamos ofertando para toda a população de Manaus, as unidades básicas de saúde, o teste para sífilis. Temos também os outros testes para hepatite, para HIV. Mas essa semana em específico, nós estamos pedindo toda a população de Manaus que venha nas unidades de saúde fazer seu teste rápido para sífilis. Hoje é uma das doenças mais alastradas na nossa população. É uma doença silenciosa que nós precisamos tratar. Para isso, as pessoas precisam vir e fazer sua prevenção. E uma das prevenções é você fazer seu teste e vir na consulta com o médico e com a consulta com o enfermeiro. E o serviço de hemodiálise aqui em Manaus vai ter a capacidade de atendimento ampliada. A partir da próxima quarta-feira, uma clínica particular, por meio de um convênio com o Estado, vai atender mais 200 pacientes com doença renal crônica. A ampliação no número de atendimentos faz parte do plano estadual de atenção ao paciente com doença renal crônica, que vai desde a prevenção, tendo como alvo diabéticos e hipertensos, que estão entre os mais propensos a complicações renais graves, até o serviço de hemodiálise. As doenças renais, quando elas chegam em um estágio muito avançado, as funções vitais podem ficar muito comprometidas e a pessoa corre o risco de morrer. Então, nesse ponto da disfunção renal, é necessário fazer essa terapia substitutiva renal, não fazendo o risco da pessoa ter uma sobrevida muito pequena e com qualidade de vida muito ruim, é muito grande. Esta clínica, que atualmente atende 212 pacientes crônicos, já tem o equipamento necessário para receber mais 200 a partir de quarta-feira. A intenção é que o número aumente até o fim do ano. Hoje nós temos quatro clínicas, a nossa está fazendo essa ampliação agora. A expectativa é agora a gente dobrar a nossa capacidade de atendimento. Nós temos 200 pacientes e teremos mais 200 vagas agora. Entre outras ações previstas no plano estadual de atenção ao paciente com doença renal, a partir de novembro as pessoas com quadros mais graves vão poder contar também com o transplante no Amazonas, além da diálise peritonial, um tratamento que evita o deslocamento do paciente até a clínica. É um tratamento importantíssimo para o usuário, principalmente do interior, que faz com que ele permaneça no seu local de origem. E para complementar o ciclo de tratamento de alta complexidade, o Estado, a partir de novembro, já reinicia o atendimento para os pacientes que precisam fazer transplante de rim. Depois do intervalo, a gente fala de esporte. No jiu-jitsu, tem mais um desafio para o bicampeão amazonense. No karatê, o destaque são jovens talentos. A gente volta num instante. Começa amanhã a Semana de Ciência e Tecnologia do INPA. O Instituto vai oferecer uma programação com palestras, minicursos e visitas guiadas. Ibrahim Ossami tem as informações. Olá, boa tarde. Exatamente, vão ser seis dias de atividades gratuitas voltadas para todas as idades e com temáticas que tratam da redução da desigualdade aqui na Amazônia. Essa é a proposta da Semana de Ciência e Tecnologia deste ano. E sobre o assunto, eu converso agora com Denise Gutierrez, coordenadora de tecnologia social aqui do INPA. Doutora, então, um tema importante que vocês vão abordar este ano. Atividades aí para todos os públicos, né? Isso mesmo. E o tema é exatamente ciência para a redução das desigualdades, o que é super importante, porque trata do principal objetivo da ciência, que é servir a sociedade e reconhecer a desigualdade ampliando o acesso a grupos específicos que nem sempre conseguem estar conosco, conseguem participar das nossas programações regulares. E também nós temos uma proposta muito interessante também de atividade para surdos. Nós estaremos lançando um aplicativo, um dispositivo digital para que mesmo aqueles que carecem, por exemplo, dessa via de conhecimento, que é a audição, possam ter acesso a conhecimento. Então, já amanhã na nossa abertura, nós vamos estar apresentando essa novidade, né? E é uma abertura também aberta a todos os públicos. Amanhã, às 9 horas, no Auditório da Ciência. Tá certo. Muito obrigado pelo convite e pelas informações, doutora. E só para reforçar, a programação completa está disponível no site impa.gov.br. O endereço é aqui na Rua BEM TV, sem número, no bairro Petrópolis. E a programação já começa amanhã. Ibrahim Ossami para o repórter Amazonas. Vamos de esporte? O Amazonas já é conhecido pelos vários talentos nas artes marciais, né? Mas, dessa vez, é o bicampeão mundial de jiu-jitsu que parte para mais uma conquista. O desafio é em Long Beach, nos Estados Unidos. Williams Jezzini, de 37 anos, entrou para o esporte com apenas 7 anos no judô. E desde os 15 anos, vem praticando a arte suave, como é conhecido mundialmente o jiu-jitsu. Ele já conquistou o título mundial pela Internacional Brazilian Jiu-Jitsu. Agora quer conquistar o título em mais uma confederação. A gente vem treinando forte, vem numa sequência de campeonatos durante o ano e com resultado positivo. Então, a gente vai com a pretensão de ganhar, sim. Treinando duro para isso. Ele irá enfrentar quatro adversários. Vai disputar na categoria dos pesados, para atletas com até 94 quilos. Hoje, ele está com 93 e se diz preparado para as lutas em Long Beach. A gente vai lá para dar o nosso melhor e, se Deus quiser, se destacar aí. A expectativa? Ser campeão. Entre os dias 17 e 21 deste mês, acontece em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, o Campeonato Brasileiro de Karatê. E o Amazonas vai ser bem representado. Nossa equipe acompanhou um dia de treino na rotina de preparação desses jovens karatekas. E a gente confere agora. O Amazonas vem fazendo bonito nos campeonatos nacionais e internacionais. Dentre os destaques, Caiane Lucena, de 7 anos, faixa laranja. Carlos Eduardo, de 13 anos, faixa preta. E Natália Farias, de 14 anos, também faixa preta e irmã de Carlos Eduardo. Juntos, eles vêm faturando títulos desde 2016. No campeonato de 17 a 21 de outubro, mais cinco karatekas se juntam à equipe amazonense. A expectativa do técnico da seleção do Amazonas é que eles tragam novas medalhas. A Caiane já foi campeã brasileira e o Carlos Eduardo também. A Natália, além de campeã brasileira, já foi integrante da seleção brasileira. E os nossos atletas novos também tiveram bom resultado lá no Rio de Janeiro ou nas suas classificatórias. E nas finais tem grande chance de medalha, sim. Cairo Richard, de 12 anos, e Adalberto Freitas, de 14 anos, os dois faixa verdes estreantes em campeonatos nacionais. Eles falaram dos treinamentos e das expectativas para as disputas em Belo Horizonte. Em base de treinamento, consegui um máximo de potação e estratégia para não levar a ponta assim como tem que dar a ponta nos outros. Nós precisamos olhar a luta dos outros, se a gente for antes, para ver como é que a pessoa luta, para prestar atenção, quais são os movimentos que ela mais solta. E depois a gente tentar criar uma barreira contra esses movimentos que ela solta. Caiane Lucena, de 7 anos, é a karateka mais jovem da equipe. Mesmo com pouca idade, ela é a atual campeã brasileira no Sub-8 e espera manter o título. Muito confiante para eu ganhar primeiro lugar lá em Minas Gerais e Belo Horizonte. Carlos e Eduardo, ao lado da irmã Natália, são os únicos que vão competir em duas modalidades. O catar, que é a exibição da arte marcial sem oponente, e o comitê, onde se enfrenta um adversário. Terceira e quinta, nós treinamos especificamente para catar. Aí segunda, quarta e sexta, nós treinamos quihon, depois do quihon tem o comitê, que já é a luta. Eu tento, pelo menos, ficar no pódio, né? Então vale bastante a pena esse sacrifício. A irmã de Carlos, Natália Farias, é a maior esperança do Amazonas de emplacar na seleção brasileira para os dois maiores eventos do esporte. O Pan-Americano no Peru no ano que vem e a Olimpíada de Tóquio em 2020. Treinador e atleta estão confiantes na busca desse sonho. O caminho é muito duro para a Olimpíada, são só 10 atletas por categoria, né? Do mundo inteiro, não são 10 atletas do Brasil, são 10 atletas por categoria do mundo inteiro. Mas a gente está buscando isso sim, e ela tem conseguido bons resultados. Por enquanto, o meu foco ainda é a final do Brasileiro, que ocorrerá agora, dia 21, lá em Minas Gerais. Porque, às vezes, a gente foca muito no que está longe e a gente nem consegue aqui. Então é bom focar onde cada vez que a gente chega lá. A gente fica na torcida. E o tempo? Vamos saber como fica amanhã em Manaus? A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. Céu parcialmente nublado a nublado nesta terça-feira. Temperatura estável. Mínima de 26 e máxima de 34 graus. Você tem aquele professor que nunca vai esquecer? No dia desse profissional tão importante, vamos contar histórias de quem inspira um novo jeito de ensinar. É só um instante. 23 de outubro é o dia do aviador. E aqui em Manaus, a Força Aérea antecipou as celebrações e promoveu mais uma edição do evento Portões Abertos. Durante a programação, o público pôde visitar a aeronáutica e conhecer de perto aeronaves, equipamentos e ainda conferir apresentações de rapel. Mesmo sob forte calor, muitas famílias compareceram à base aérea de Manaus para prestigiar o projeto Portões Abertos da Aeronáutica. Realizado anualmente em vários estados brasileiros, o evento faz parte das comemorações do mês da Força Aérea e do dia do aviador. As pessoas têm muita curiosidade sobre aviação. Então elas procuram esse tipo de evento justamente porque é um evento que não é comum em outros locais. Simplesmente a Força Aérea que faz esse tipo de evento. Então é a maneira que a gente tem de aproximar a Força Aérea da população humanauara. Além da exposição de aeronaves, também houve demonstrações de rapel, paraquedismos e voos panorâmicos. O David, de três anos, veio ver de perto as máquinas pelas quais é tão fascinado. Ele é apaixonado por avião, então para ele é muita novidade, muita coisa boa, trazer ele para conhecer, para ele conhecer de perto um avião. Para este diretor de marketing, essa é uma oportunidade de mostrar ao neto o trabalho realizado pela instituição. E é importante um evento como esse porque crianças podem perceber, podem servir de inspiração e talvez, quem sabe, um dia será um brigadeiro também, pode ser. Você está achando das aeronaves, do passeio? Muito legal. O que você está gostando mais? Dos aviões. Em Manaus, todos os anos, milhares de pessoas visitam as instalações da aeronáutica para conhecer os equipamentos e as missões desenvolvidas em toda a Amazônia Ocidental. Uma forma de aproximar a população da Força Aérea Brasileira. A maior característica dos meios de transporte daqui é o Rio. Então, o avião, ele é o meio mais rápido e seguro para fazer a integração do nosso povo da região. Então, nós apoiamos toda a população em todo o seu interior, fazemos também a parte da segurança de voo, trabalhamos no controle do tráfego aéreo e também fazemos a parte das missões SAR e evacuação aeromédica, que é muito importante para a nossa população. Só uma observação que todo o alimento perecível que foi arrecadado durante o evento, ele vai ser doado a instituições beneficentes aqui da cidade. Todo mundo já teve um professor que marcou e fez a diferença na trajetória educacional, não é não? Nesse 15 de outubro, dia dos professores, a Artemisa Gadelha e o Francisco Barroso trouxeram para a gente duas histórias que mostram como a dedicação profissional faz toda a diferença na vida dos alunos. Matemática é a ciência que nem sempre é apreciada pelos alunos, mas o professor Alexandre, militar das Forças Armadas, descobriu uma forma de tornar as aulas mais interessantes e aumentar o desempenho deles. Em 2008, o professor Alexandre criou o Clube de Ciências para auxiliar os alunos que se destacavam na matemática em sala de aula. A partir de 2009, eles começaram a participar das Olimpíadas da Matemática, um concurso nacional. E muitos já trouxeram medalhas para o Amazonas. A primeira medalha de ouro para a escola Brigadeiro João Camarão Teles foi da aluna Bianca Conde. O professor meio que chegou justamente para dar esse sentido, para mostrar que matemática pode ser algo legal e para mostrar de modo simplificado. Ajuda as pessoas a adquirir melhores notas, tanto na escola normal, quanto no desempenho da UBMEP. Então, sim, a maior parte da ajuda foi do professor, através do incentivo dele. E não parou mais. Rebeca Lima recebeu ouro também este ano. Eu me sinto muito honrada de receber a medalha nas mãos de pessoas tão importantes para a matemática hoje em dia. E olha qual a maior recompensa para ele. É muito gratificante quando a gente encontra um ex-aluno numa repartição, numa indústria, no supermercado. E aí eles correm para a gente e gritam, Professor! Aquele professor com carinho, com respeito, aquele título de professor naquele momento, ele é mais proeminente do que o título de presidente da república. A gente vê ali que valeu a pena. Já esta outra professora tem um trabalho diferenciado para crianças com deficiência. São crianças de educação especial. E a gente sabe que o trabalho com eles, a maioria, é mais longo. Existe mais tempo. E quando nós vemos o retorno, eles conseguindo desenvolver certas habilidades, a gente fica extremamente feliz. Porque se imaginem, se com um aluno dito, normal, já é gratificante, quando o professor consegue alcançar os objetivos, imagine com uma criança especial. Eles fazem a diferença na vida dos alunos. E neste 15 de outubro, dia deles, recebem com carinho a retribuição com palavras de gratidão. Muito obrigada, professor, por ter tanta fé em mim e acreditar no meu potencial. Eles merecem ser muito valorizados, muito mesmo. Eles fazem isso por amor à profissão na maioria das vezes. Então, é isso, respeitem eles. Eles merecem muito, muito respeito. E a aluna já disse tudo, né? Que nesse 15 de outubro, dia dos professores, nós brasileiros possamos aprender a valorizar e respeitar essa profissão primeira, né? A profissão mãe de todas as outras profissões. E nosso parabéns a você, professor. E o Repórter Amazonas fica por aqui. Uma boa noite para você, bom descanso. E a gente se vê amanhã. Até lá. Até lá.